Pessoal, eu sei que aqui no canal eu estou trazendo outras notícias, mas uma notícia como essa eu não podia deixar de trazer para vocês, que acabou morrendo a voz de um dos personagens mais conhecidos do Brasil. Por mais que você não goste da Globo, ou você não goste do Ana Maria Braga, mas eu não conheço ninguém que não gostasse desse personagem que era o Louro José. Com certeza foi uma notícia que eu digo para vocês de coração mesmo, me pegou de surpresa. Porque todos esses anos que a gente vem ouvindo a voz do Louro, por mais que você não assista, duvido que naquele dia que você passou pela sua sala, que estava ligado na Globo, você não ouvia a voz do Louro José ali conversando com Ana Maria. E isso é uma notícia que pega todo mundo de surpresa, porque eu não conhecia a pessoa que estava por trás daquela voz. E a impressão que a gente tem é que é uma pessoa jovem, mas ninguém nem sabia. Realmente é uma tristeza, porque a imagem que a gente fica é daquele bonequinho com aquela voz inesquecível. Realmente eu fiquei chateado por isso, porque tudo vai acabando, aos poucos, tudo que a gente viveu com o tempo, mesmo que você seja jovem, a gente que já é um pouco mais velho, fomos vendo perdendo amigos, perdendo família, perdendo tudo, até que não vai sobrando mais nada, nem mesmo os personagens que a gente tenta assistir. Realmente é muito triste isso. E algumas pessoas podem até achar que eu não estou falando sério, porque é um personagem, que eu nem conhecia a pessoa em si, mas você criou empatia grande por aquele personagem. Realmente foi uma notícia que me pegou muito de surpresa. Realmente vai fazer muita falta esse personagem aí na TV brasileira, porque personagens como esse não se criam mais, né?